É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão E é DJ o seu, eu mesmo, é Miss Samuka RD, tá? Deixa eu falar Vai de novo Quem tá na voz é Samuka RD, tá? E a amizade verdadeira é que nem couro de xoxota Não acaba nem fudendo Toma, 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 safadinha Não interessa onde eu tô, vou botar na sua chequinha Toma, 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 safadinha Não interessa onde eu tô, vou botar na sua chequinha Toma, 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 safadinha Não interessa onde eu tô, vou botar na sua chequinha Toma, 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 safadinha Não interessa onde eu tô, vou botar na sua chequinha Esse é o DJ o Sim e o mano Samuka Aê novinha, você vai me dar a bunda Toma, 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 chuca Acredita no Samuka Acredita no Samuka Que hoje não se procura Isso é radificadora No baile da 17 Toma, 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 chuca Só piranha vagabunda Toma, 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 tchuta Só piranha vagabunda Toma, 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 tchuta Só piranha vagabunda Eito! Eito! Vamos embora! Sota essa porra! É o Wilson, então vá! Sota o beat, então vá! O Wilson que chegou, hein, porra! Vizinho, ó! Toma, 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 safadinha Não interessa onde eu tô, vou botar na sua tchiquinha Toma, 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 safadinha Não interessa onde eu tô, vou botar na sua tchiquinha Toma, 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 safadinha Não interessa onde eu tô, vou botar na sua tchiquinha Aê novinha, você vai me dar a bunda E toma chuca, toma chuca, toma chuca, toma chuca, toma chuca, toma chuca Minha piroca é peluda, acredita no samuca, acredita no samuca Que hoje nós te procura, ensarra de picadura no baile da 17 Toma, toma, toma chuca, só piranha vagabunda Toma, toma, toma chuca, só piranha vagabunda Toma, toma, toma chuca, só piranha vagabunda